Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção da questão 161 da prova amarela do Enem 2017. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Repete aí, juntos conseguiremos essa vaga. Então, Renatão quebrou aí até a 160 e agora eu dou continuidade à correção. A esse trabalho maravilhoso é o MPP entrando com tudo no Enem. Vamos lá pessoal, simbora, sem mais delongas. Está aqui a questãozinha. Vamos lá. Em um parque, há dois mirantes de alturas distintas que são acessados por um elevador panorâmico. Aí é o blá 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 da questão. O topo do mirante 1 é acessado pelo elevador 1, enquanto que o topo do mirante 2 é acessado pelo elevador 2. Eles encontram-se, isso aqui é importante, eles encontram-se a uma distância possível de ser percorrida, vou até marcar aqui, de ser percorrida a pé. E entre os mirantes há um teleférico que os liga, que pode ou não ser utilizado pelo visitante. Então, pode acontecer isso, do cara ir aqui, caminhar e chegar até o mirante 2. É isso que ele está falando para a gente. Tranquilo? E aqui está a figura. Vamos lá. O acesso aos elevadores tem os seguintes custos. O mundo é feio. Vamos lá. O custo da passagem do teleférico, partindo do topo do mirante 1 para o topo do mirante 2, é de R$2. E, ao contrário, agora, partindo do topo do mirante 2 para o topo do mirante 1, já sai para o cara por R$2,50. Mas vamos lá, pessoal. Olha a pergunta da questão. Qual é o menor custo? Qual é, vou marcar até de azul aqui, qual é o menor custo, em real, para uma pessoa visitar os topos dos dois mirantes e retornar ao solo? Aí já é até uma situação do dia a dia, né, pessoal? É você não pagar a passagem. Ele tem que visitar qual é a situação da questão, qual é o comando da questão, qual é a pergunta. Ele quer que a pessoa visite o topo do mirante, não é isso? Essa é a situação da questão. Visite o topo e retorne ao solo. Então, qual é a jogada aqui para sair mais barato? É que ele não pague a passagem. Então, qual é a situação que nós temos aqui para ele não pagar a passagem? Vamos lá. Em relação ao topo do mirante 1, ele pode subir de elevador e descer de elevador. Então, repetindo, qual é o menor custo que ele tem para visitar o topo do mirante 1? É subir de elevador, né, do elevador do mirante 1 e descer pelo elevador do mirante 1. Esse é o menor custo para ele visitar o topo do mirante 1. Aí, depois, o que ele faz? O que o cara tem que fazer aqui? Ele vai caminhando até o mirante 2 e vai fazer o mesmo procedimento. Ele vai subir de elevador e vai descer de elevador. Em ambos os casos, eu não pago passagem. Então, com certeza, o custo vai ser menor. Beleza? Agora, vamos colocar isso em prática. Mirante 1. Subindo de elevador. Quanto eu pago para subir no elevador do mirante 1? Está aqui. Subir pelo elevador 1. 15 centavos. Eu pago 15 centavos para subir. Consequentemente, quem sobe e desce. Então, para descer pelo elevador 1, eu pago quanto? 10 centavos. Então, tranquilão na nave. Sobe e desce. Quem sobe e desce. Então, qual foi o gasto que eu tive aqui? 15 para subir e 10 centavos para descer. Então, isso aqui saiu para mim a 25 centavos. Estou me colocando aí no cenário. Vamos supor que eu estou na parada. Então, subir e descer. 15 mais 10 vai dar quanto? 25. Agora, o que eu faço para não pagar a passagem? Por quê? É o menor custo. Então, o menor custo é que eu não pague a passagem. Então, não vou pagar a passagem. Então, para eu não pagar a passagem, eu vou subir, vou descer e agora eu vou caminhando. Por quê? A questão deu essa possibilidade para a gente de caminhar. Então, sobe, desce e agora eu vou caminhando até o mirante 2. Eu não tenho que conhecer o topo? Então, para eu conhecer o topo, o que eu vou fazer? Para economizar, eu vou subir e vou descer de elevador. Então, na subida, quanto eu pago na subida? Está aqui. Agora, eu estou no elevador 2. Subida. Pelo elevador 2, 1,80. Vamos lá. Dá aquele pause maroto e responde aí. Para descer pelo elevador 2, quanto é que eu pago? Dá aquele pause aí. Beleza? Já deu pause? Já respondeu? Quanto é que seria? Qual o valor que seria? Descer pelo elevador 2, 2,30. Marcão, sensacional. Agora, entendi. Beleza. Então, qual foi o gasto? O custo para subir e descer pelo elevador 2? 2,30. Não é vergonha fazer a continha. Mais 1,80. Zero. Vão 1. Vai dar 11, vão 1. 2,1, 3. Vão 1, 4. Vai dar 4,10. Sensacional. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Vai achar o total. Então, qual é o menor custo? Para ele visitar o mirante 1, o topo do 1 e o topo do 2. Aí, eu vou somar 25 centavos mais 4,10. Isso aí vai dar 4,35 reais. Questãozinha pura de raciocínio. Questãozinha que é só a continha. É só você raciocinar a situação ali do dia a dia. Então, você quer conhecer o topo. Então, para você economizar, você tem que ir a pé. Não pagar a passagem. Sobe e desce no mirante 1. Caminha até o mirante 2. E depois, você vai fazer a mesma coisa. Vai subir e vai descer. Juntando os dois gastos que você teve, o valor total seria 4,35. Show, show? Beleza? Então, pessoal, vamos marcar o V da vitória? Qual é o menor custo em real para que essa pessoa, para uma pessoa visitar o topo dos dois mirantes e retornar ao solo? 4,35 reais. Gabarito. Letra C de chope. É isso aí. Letra C de churrasco da aprovação. Pessoal, eu tenho certeza que esse ano é nosso. Repete aí. Tudo nosso. Igual a escola de samba. Tudo nosso. E com certeza, uma vaga em algum vestibular será sua. Agora, pessoal, eu peço, se você chegou até aqui, eu peço um minutinho da sua atenção para a gente trocar uma ideia sobre o nosso curso do ENEM 2019. Você pediu, nós atendemos. Então, pessoal, se liga aí na ideia que eu vou te dar. Rapidinho. Vou apagar aqui. A questãozinha está maior. Vou apagar aqui. E vamos que vamos. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Batei um papinho aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui assistindo. Há mais uma correção de uma questão dessa prova de 2017, que foi uma provinha bem legal. Então, com certeza, depois da correção do método MPP que nós aplicamos aqui, você já vai olhar essa prova de uma forma diferente. Olha o inimigo agindo aí. E aqui a gente está para somar, pessoal. Então, vamos lá. As dicas, a correção da prova ajuda? Com certeza. Ajuda e muito. Mas sempre fica faltando alguma coisa. E essa coisa que fica faltando, você vai encontrar no nosso curso ENEM. Vou colocar aqui. Nosso curso do ENEM 2019. Por que o nosso curso é diferenciado, pessoal? Todo curso do Matemática para Passar, a partir desse ano, que tem a Matemática, nós colocamos um curso básico, o nosso curso de nivelamento. Patenteamos como curso de nivelamento. Por quê? Pessoal, não tem como você aprender certas matérias. O que nós analisamos através de relatos dos nossos alunos? Estou encontrando muita dificuldade, Marcão, em aprender função exponencial. Por que esse cara está encontrando dificuldade? É por causa da base. Não tem como o cara aprender função exponencial, logaritmo, equação exponencial, se ele não sabe potência. Pô, Marcão, não estou conseguindo entender função do segundo grau. Pô, mas por que ele não entende? Porque ele não sabe o básico, que é a equação do segundo grau. Então, pensando nisso, sentamos, trocamos uma ideia e criamos o curso de nivelamento. Que colocamos lá no seu curso do ENEM. Então, o curso do ENEM já tem um diferencial. Você vai ter esse curso de nivelamento. Tá legal? Esse cursozinho aí de nivelamento. Tá? Abrevê aqui. Então, primeiro ponto positivo aí. Já é esse curso. Você já tem de bônus aí, já está inserido aí no curso. Esse curso de matemática básica, esse curso de nivelamento. Depois que você assistir todas essas aulas de nivelamento, é passo a passo. Você vai para o curso teórico. Você vai partir para o curso teórico. E nesse curso teórico, pessoal, o que vai acontecer? Tá separado por disciplinas. Por matérias. Então, não está tudo embolado. Você vai ter lá um box de conhecimentos geométricos, um box de álgebra, um box de aritmética. Separadinho por matérias, por disciplinas. Organizado para você não se perder. E você vai seguir aquela ordem que nós disponibilizamos ali. Beleza? Então, você tem o curso de nivelamento, anota aí, ó. Mais o curso teórico. E você tem também o curso para você praticar. Aonde entra a prática aí, Marcão? Então, a prática entra na correção das provas que nós colocamos no curso, mais os simulados interativos que vamos colocar no final de cada aula. Então, por exemplo, você está assistindo a aula de porcentagem, no final dessa aula, você vai ter um simulado interativo. Para você testar seus conhecimentos. Com um temporizador. Tudo bonitinho, como se fosse uma prova real. Você vai ter o tempo ali, aí você vai ter aquela adrenalina do tempo estar acabando. É muito legal. Então, cada matéria ali dentro do seu curso, no final da matéria, vai ter esse simulado. Então, é a hora de você praticar, a hora de você realmente exercitar. Então, se parássemos aqui, já seria o melhor curso preparatório para o Enem do Brasil. Só que fomos além, pessoal. De bônus, você vai ganhar. O que você vai ganhar de bônus aí? Você vai ganhar apostilas. Você vai estar ganhando aí apostilas. Vai ter aulões de aprofundamento. Isso aí está relacionado ao nosso planejamento semanal. Aí a gente explica com mais detalhes isso dentro do curso. Vai ter um videozinho lá te explicando o que seria isso. E os aulões ao vivo, que já vai estar lá no seu curso. Já vai estar tudo lá bonitinho para você. Está legal? Então, isso aqui seria o nosso bônus. A nossa bonificação. Então, pessoal, realmente não estamos brincando. Esse curso do Enem está sensacional. Algum lugar aqui embaixo, pessoal, tem o link desse curso ou aqui no card. É só você olhar aqui em cima que tem um card. É só você clicar que você bate direto. Você já fica lá, já entra direto no nosso curso. Na página do curso. E caso você tenha alguma dúvida para comprar esse curso, entre em contato com a gente pela nossa central de atendimento, que é o nosso WhatsApp. Ah, Marcão, não gosto de WhatsApp. Beleza. Tem o nosso e-mail, que é o contato, arroba matematicaprapassar.com.br e também temos o chat, que é dentro do site. Então, fica aí a seu critério. Ah, Marcão, não gosto de WhatsApp? A gente não sabe, né? Enfim. Mas está aí a seu critério. Eu sei que a pergunta que você está fazendo. Qual é a perguntinha? Marcão, quanto custa? Já está errado. A palavra certa é o quê? Qual é a palavra certa? Qual é o meu investimento? Então, vamos lá, pessoal. O seu investimento é o seguinte. O valor à vista do curso é R$ 299,90. Esse é o valor à vista do curso. Como você terá acesso durante o ano? Né? R$ 365 dias. Vamos lá. Fiz uma continha bem simples aqui. Eu peguei o valor e dividi por R$ 365. Isso aí vai dar alguma coisa em torno de R$ 0,83 por dia. Então, o seu investimento diário nesse curso seria de R$ 0,83. É aquelas moedinhas que ficam aí na sua casa. Então, pessoal, é um investimento que, se você for analisar, ele é mega acessível. Não é isso? R$ 0,83. Esse é o seu investimento no curso do Enem. Ah, Marcão, mas eu não quero comprar à vista, não quero comprar no boleto. Eu quero comprar parcelado. Tem essa opção? Com certeza. Esse curso está saindo para você em 12 vezes, né? De R$ 29,99. Tem essa opção aqui também de você comprar parcelado. Tudo bem? Beleza? Show de bola? Então, é isso aí, pessoal. Recadinho dado. Espero ter ajudado com essa questãozinha do Enem, de mais raciocínio, né? Essa questão foi mais de raciocínio. E vamos juntos até o dia da prova. Beleza? Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.